Eeeeeee, aê galera! Bem-luesa! Hoje voltamos com o HydraZog Freakers e vamos domar o Dinox! E aqui vamos ver a marca dele, que precisa de... o o Layuki selado, que fica bem na mesma área onde aparece o Dinox Aqui em Parnacost, e é bem próximo aqui da cidade que a gente tá, ali na frente... vamos simbolos E ali perto mesmo é o mob que dropa a marca dele e fica ali. Estamos chegando. Aqui ó, esse rapazote aqui tem outro que aparece aqui, acho que é o chefe. Já aparece bem ali do lado daquele dele. Só que eu demorei bastante pra conseguir, pra falar a verdade. Vamos ver se tem algum Blainock por aqui. Ele fica voando por essa área aqui. Vamos ver, ó o Layuki, que vai precisar pra fazer a marca dele. Layuki, Layuki. Bom, vou desmatar alguns pra ver se aparece. Deve ser o mesmo esquema do mapa anterior. Morra. Vamos ali. Vai dar uma pena matar os dragãozinhos. Demorei aqui, ó. Opa. Dinheirinho a gente sempre tem que pegar, né? Hum, sou louco? Tirar uma pegada danada. Cadê? Nada ainda. Vamos matar mais. Vamos matar mais. Vamos matar mais. Tem que ficar mais escurinho. Tem que ficar aí, né? Cadê, velho? Cadê, velho? O cara vai me matando aqui até aparecer. Mas o pior é que antes eu tinha visto um por aqui, cara. Um eternidade depois. Um eternidade depois. Tem que ficar mais escurinho aqui que troca a marca da Inoc. Vamos voltar aqui a nossa caçada. aqui está o safadrilo achamos o nosso dragãozinho agora tem que tomar cuidado para eu matar ele só que estou com esse dano gigantesco o outro quer me atacar também, nada a ver eu tenho que matar ele primeiro, senão ele vai me atrapalhar na hora de dar um mato vai caralho, estou dando um dano fora aqui pronto, agora eu vou ficou muito tempo agora eu vou bater nele pertinho se não, acabar matando sem querer mais um pouco, está com muita dor desculpa acho que agora dá caralho olha só vamos ver as habilidades dele resistência ao frio todos tem aumenta a velocidade de movimento não é bom para andar pelo mapa e tem aumenta a esquiva tá bom bom galera, era isso que eu queria mostrar os vídeos de hoje estou vivendo por aqui muito obrigado por ver vocês e não se inscreva no canal inscreva-se temos vídeos toda semana era isso um abraço até mais tchau 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 Obrigado.